A temporada de 2021 chegou ao fim e Pablo e Rigoni encerraram como os jogadores mais efetivos do clube. O artilheiro da equipe no ano com 13 gols, o Comisa 9, marcou 2 a mais que o argentino, mas não foram só com bola nas redes que a dupla contribuiu para que o São Paulo tivesse sucesso em campo. Além dos 13 gols na temporada, Pablo também colecionou 4 assistências, somando 17 participações em gols. Rigoni por sua vez lançou as redes 11 vezes e deu outros 6 passes para gols. O lateral esquerdo Reinaldo é quem aparece logo atrás da dupla de atacantes. O Camisa 6, principal garçom do elenco em 2021, com 11 assistências e também anotou 4 gols, fechando o ano com 15 participações em gols. Gabriel Sari e Luciano com 12 participações, 10 gols e 2 assistências, completo top 5 do São Paulo. Vale destacar que de todos esses 5 jogadores, Luciano foi quem ficou mais tempo afastado dos campos. O atacante desfocou o São Paulo por 2 meses devido a uma lesão na coxa esquerda. O atacante Eder terminou a temporada embaixo no São Paulo, sendo pouco utilizado tanto por Crespo quanto por Rogério Ceni. Sem muito espaço no elenco, o jogador tem seu futuro indefinido no clube, podendo figurar na lista de jogadores negociáveis do São Paulo. Mas se depender do jogador, porém, o futuro será permanente no São Paulo. Em entrevista ao UOL, o atacante ressalta que tem contrato e seguirá no São Paulo se fizer parte dos planos do clube. Eu tenho contrato aqui, então ao menos que a diretoria me chame para dizer que não me quer, eu tenho que ficar e quero fazer o meu trabalho sempre da melhor maneira possível. Eu quero acabar agora o ano e projetar o meu futuro aqui. Eu tenho contrato até dezembro do ano que vem. Diz-se Contratado nessa temporada, o jogador nunca chegou a ser titular do São Paulo. No total, o atacante soma 29 jogos e 5 gols anotados pelo São Paulo. As pendências que travaram o final feliz entre Arboleda e o São Paulo se encaminharam para o acerto. O atual cenário é de otimismo para as duas partes fechar a negociação ainda nessa semana. As conversas se direcionaram para uma renovação por três anos. Segundo pessoas envolvidas no negócio ouvidas pela reportagem do Globo Esporte nos últimos dias, a tendência é de que o zagueiro permaneça no São Paulo depois de junho, quando termina o acordo ainda válido entre São Paulo e o zagueiro. A expectativa é de que o contrato seja finalizado ainda nessa semana, após a conversa de sexta-feira ter encaminhado os últimos detalhes do acordo. A permanência de Arboleda é tratada como uma das prioridades do São Paulo para 2022. O caso pedia urgência, já que o zagueiro pode assinar um pré-contrato com outro clube no início do ano que vem, seis meses antes do fim do contrato com o São Paulo. O acerto se encontrava encaminhado, mas pendências travaram o negócio na última semana. O agente do jogador que vem tratando a negociação com o São Paulo chegou a dar um ultimato no clube em entrevista concedida ao Globo Esporte na semana passada. Dentro do São Paulo, Rogério Senna e Muricy trataram de expor publicamente a importância da renovação do zagueiro. O jogador terminou 2021 com 39 jogos e 4 gols anotados e novamente se colocou como um dos principais nomes do elenco. O jogador terminou 2021 com 30 jogos e 4 gols anotados e novamente se colocou como um dos principais nomes do Zagueiro.